um dourado, saltou o dourado douradinho douradinho filhotinho isso, pula isso aqui não vai precisar nem travar peixe filhote ainda, fica grande esse peixe laçou ele belo, exemplarzinho estão pescando no rio Paraná do lado Mato Grosso douradinho na isca artificial soltar ele a água está muito limpa é uma boa opção você pescar com isca artificial vamos soltar ele vamos embora vamos embora vamos embora A CIDADE NO BRASIL